Mas o fato da antroposofia, na verdade, é o que? Uma abordagem do paciente, é uma abordagem da saúde, do metabolismo. O que é antroposofia? É muito mais amplo. É considerada ciência espiritual. Então, tem toda a parte espiritual, toda a parte de palestras. Ele editou, ele deu muitas palestras, editou muitos livros nesta área da espiritualidade. Mas, além disso, a antroposofia abranja, praticamente, ele falava que uma filosofia só é boa se ela favorece, se ela beneficia a vida do ser humano. Então, você tem a antroposofia na agricultura, você tem na arquitetura, você tem na medicina, tem na pedagogia. Então, na medicina, na pedagogia, você tem pedagogia purativa, pedagogia Valdos e pedagogia social, que é para empresas. Aí, você tem também, em todas as terapias da medicina, que são inúmeras, inclusive as terapias externas. Mas tem quirofanética, tem urritmia, canto, muita coisa voltada para essa área da medicina. Depois, você tem na farmacologia também, você tem laboratórios especialistas nas medicações antroposóficas, né? Que, na Alemanha, o principal é a Vala, no Brasil é a Avenida e Pazen. O único lugar no mundo que tem um laboratório, que não são esses dois alemães, é no Brasil. Chama-se Rimin e o laboratório da Marinda, esqueci o nome do esposo da Marindinha. E eles, então, fizeram uma nova farmacologia no Brasil. Então, é uma coisa, assim, muito impressionante. E aí, você tem a antropologia voltada também para os estudos e para a religião. Existe uma igreja, vou dizer, para quem ainda vá nas igrejas, que se chama comunidade de cristãos. Então, se você quer participar de um movimento religioso ligado à antroposofia, é a comunidade de cristãos. E é isso, tem, assim, vários campos do conhecimento do homem, como que se, assim, banhados, como se inspirados pelo Rui Jobstam e pela antroposofia. Agora, essa abordagem que eu me referi no início do programa é exatamente isso, né? Tem o corpo físico e, como a cultura, por exemplo, a cultura trabalha no corpo energético, no corpo vital, que seria o duplo etérico dos espíritas, mas é o corpo etérico, seria o segundo corpo, o corpo energético, e atua tanto no metabolismo fisiológico, no físico, quanto na questão emocional e mental, que são os dois corpos superiores. A antroposofia também faz isso, né? Exato. Na antroposofia, você tem esses quatro, que são os principais, que a gente chama de quadro de membração, mas você também tem os três que é referente só ao corpo físico. Então, você tem o corpo físico, que é o pastoral e o eu, mas depois você tem a trilembração, que é o sistema metabólico, o ritmico e o neurosensorial. Então, o médico, quando ele vai fazer uma avaliação, evidentemente, eles são médicos, tem os exames, tem tudo que eles pedem também, mas tem esse olhar para o que está fluindo do quê. O físico, o mental, o físico, sabe? Então, tem muitas universidades, e depois todos os órgãos, a fitoterapia, porque, por exemplo, o tratamento do câncer, que é feito pelo víscore, o víscore é de determinada árvore para determinado tipo de câncer. Então, não é qualquer risco, o médico, principalmente os que trabalham com isso, tem que saber exatamente qual é o tratamento voltado para aquele nível, para aquela parte do organismo ser humano. E aí entram também as terapias, porque, por exemplo, se você vai fazendo o médico, é através de uma sugestão médica que o terapeuta vai agir. Depende também de qual terapia. A terapia como eu faço, ou, por exemplo, a terapia artística. Então, através da psicologia, você tem uma terapia artística para aquele determinado paciente. Então, isso é um universo, assim, com muitas... Nuances. Nuances, muitas ramificações. Então, o médico é impressionante, porque ele tem que dominar tudo isso, todas as terapias, toda a farmacologia antroposófica, e mais a parte médica, alopática, não é? Porque é diferente, ele tem aquela formação, mas depois ele amplia. Na antroposofia, a medicina se chama a arte médica, porque é uma ampliação da medicina. Sim. E é fascinada com o trabalho dos médicos, que é muito impressionante. E é fascinada com o trabalho dos médicos, que é muito impressionante. E é fascinada com o trabalho dos médicos, que é muito impressionante. E é fascinada com o trabalho dos médicos, que é muito impressionante. E é fascinada com o trabalho dos médicos. 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 Obrigado.